E o nosso último bloco não poderia faltar o Sr. Wilson, né? O Sr. Wilson andou pela cidade de Cantagalo, arrumou uma namorada, só que a grana é curta e ele acabou apanhando e tudo mais. Você confere aqui na nossa TV interior. Chega mais, Sr. Wilson! Eu agora vou tirar uma onda na cidade, arrumei uma gatinha e vou tirar uma onda com ela porque eu posso, eu sou bonito, pajarar, bafudo, bico, bico, meu amor. Vamos gastar. Aqui mesmo? Aqui, mas essa loja aqui é barata ou é caro? É barato, é barato. Eu acho que meu dinheiro não vai dar, hein, meu amor. Eu não sei se eu trouxe o cheque, eu não gosto de usar muito cartão não, porque esse cara lá no banco eles roubam a gente. Cheque não usa mais. Vai lá em gastar, eu tenho que ficar cheio. Falei ver, que mulher bonita, galera mesmo, que mulher bonita. Já pode escolher tudo. Não peço que você tem roupa bonita, não peço que curtir, pajar. Não, meu amor, eles vão ficar vendo seu negócio, olha aqui, mas é caro, não é caro, não. Falei. Seu cartão passa. Olha que negócio de cartão que tá certo não. Ô menina bonita, quer casar comigo? Ah, tá muito caído. Não, 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 escuta aí, vê aí. Tá muito caído? Eu acho que esse aí é barato isso aí, acho que roupa bonita, acho que cara linda aí. Seu cartão passa. Já não tá bom, não? Não. Qual é o meu filho do céu? Natal, Virada do Ano, é bonita, mas dá um trabalho enganado, né, gostosa. E pra praia, a noitinha, caminhar? É, não sei, quanto que é isso? Olha minha filha, 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 quanto que é isso? Que negócio é esse? Muito baratinho o preço? Tá baratinho. Ah, meu Deus, deixa aí, eu acho que isso não vai dar certo, porque quando ela vê que eu não vou... Vai, 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 vai. Ah, Melissa! Não, mas olha o meu filho do céu! Melissa, tá calor? Olha essa cor do verão! Perfeito! Pode experimentar! Eu vi quando eu não quero nem ver quando vai puxar isso! Vou experimentar, peraí. Meu amor, casou, eu tenho que gastar! Vai esse pé! Vai esse pé! Ai, meu Deus! Quero ver quando vai ficar isso! Pode muito ofertar! Olha, avó, quanto verão! Verão? Vai passar tudo no inverno! Não, verão! Chegando a anodinha, passou o ladrão! Seu chapate, como é que tá ali, eu não entendi! E ele conseguiu enamilado! Por que não agerece ali? Nativa! Nativa! Nativa errada! Uuuuuh, uuuuh, uuuuh... Ha, 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 ha... Chega! Não! Chega! Chega, não tem mais dinheiro! Chega! E o cinto?! Chega! 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 Vê quando eu cheguei aí! Não, mais um só. Tá ferrado mesmo. Ó moxa. Vai combinar com a minha roupa. Ai, ela vai ficar linda. Ó. Ó, tá espantilhando, ó. Beleza. Eu amo essa mulher. Eu também te amo, cascoço. Olha, eu tô gostando. Olha. Olha como ficou linda, amor. Já vamos ver. Eu amo essa mulher. Agora, mulher, chega. Vamos ver quanto que deu. Pra gente poder ver quanto que deu, gente. Tô preocupado, viu? Porque cheira a gente... Eu vou ligar aqui pra Doutor Sérgio. Doutor Sérgio? Doutor Sérgio? É, Wilson. Eu quero ver como é que tá a minha conta aí. O quê? Deu tudo. Deu tudo. Deu tudo. Ele não era... Não era... Não era minha mulher, não. Ele era minha mãe. Eu não sei o que que eu tenho ali. Vem aí, carta tudo que eu tenho. E manda pro meu cartão, por favor. Que que é isso? Bolsa bonita. Muita coisa. Meu Deus do céu. Será que isso não tem que chamar a polícia? Qual é? Um dia eu tô ligando pro banco pra saber como é que tá. Tá ótimo. Tava outro dia, tava cheio de dinheiro. Pra você. Pra você. Por que que deu na história? Por favor. Na história não, roxa, bonita. Prevete nada. Que isso? Wilson. Wilson, levanta, Wilson. Que vergonha. Ah, meu Deus. Wilson, que vergonha. Ih, cartão. Que que é? Cartão. Eu não uso cartão, não. Você não vai fazer, eu vou passar essa vergonha. Ah, meu amor. Agora sim. A loja é bonita. Tudo bonitinho. Vou passar o cartãozinho. O que vale a pena, papai? Aqui, não. Como é que é o nome da loja? Renativa. Eu vou fazer um par benativa. O homem vai encortar. Vocês tem que fazer um par benaragem. Meu amor. Muito obrigado. Obrigado vocês, tá? Pela casca. É aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar nada para os nossos presentes. Ah, que bonito. Poderoso. Eu amo esse marido meu. Ah, que marido bom. Morro de ciúme. Eu morro de ciúme dele. Ele é gostoso. Agora eu vou levar o meu amor para a gente poder almoxar tranquilo e tomar um vinho. Você quer? Com certeza. Você vai me dar. Não, não. Me dá para a gente. Vamos, vamos. Eu acho que não tem tempo para perder. Fica um monte de gente querendo olhar demais na rua, querendo tomar minha mulher. A neguiminha ninguém faz que eu fiz primeiro. Ah, papudo. Não. 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 Eu botei um pouquinho a máscara aqui por causa de que tem que falar, né? Agora eu e meu bem. Vamos almoxar meu amor? Vamos embora. Vamos almoxar um beijinho primeiro. Ah, eu amo essa mulher. Pera aí, meu bem. Pera aí. 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 Você tá onde, como é que é esse negócio? A dama é no cão. Pera aí. Só o Wilson por fazer isso. Que mergonha? Sempre vou me dar. Apontado. Pera aí. Eu quero dar uma olhada de boca para o papai. Entendeu? A minha maleta de dinheiro é... Se o tio me roubar, eu chamo o papel. Pera aqui, papel, ainda tá por aí? E apontado o papel. Não, esteve aí. Pera. Com momento de máscara ele não dá, né irmão? Ai, como é que a comida aqui é boa, hein? Vamos pedir um gachó. Não pode bater isso aqui, não é, isso é anti ético, é feio. Cash down. Cash down. Opa, mas já pediu isso? Já. Não é caro isso não? Não, mas tem um cartão. Ah, eu tô vendo que isso aí não vai dar certo, ó. O preço aqui é baratinho. É, a mulher tá com picafone que já encheu até o prato, né? É bom lembrar que depois disso tudo aqui, nós estamos no restaurante Pantaná. Do meu amigo Grazié, que agora é vereador, não é? Ele é vereador da cidade do Cantagano. O Grazié, depois você paga a conta. Garoto pra puto. Meu amor, você tá satisfeito aqui no Pantaná? Eu tô. O restaurante é bom mesmo, a comida é boa mesmo, né? Muito boa. Você conheceu a gente que pegou 25 grazieiros? Ah, deve ter dado uns 20. Por aí, eu acredito que terminaram com o mesmo tempo assim, né? Mas, vamos ver aqui. A mala de dinheiro tá aqui, vamos ver aqui. Isso aí. Quando chega, não põe por aqui, vai. Ô, 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 garçom, garçom. Como é, seu Grazié? Como é, seu Grazié? Tudo bom, seu Grazié? Tudo bem? É 20, quanto é aqui, mulher? É 25, como é, quanto é? 253. Por quê? Quanto é? 253. Ah, meu Deus do céu! Revanta! Wilson! A minha mala de dinheiro tá, não tem nada aqui. Ô, seu Grazié! Chumiu até a conta. Cadê a conta, Wilson? É... Minha gente, isso aqui é uma brincadeira. Quero agradecer, seu Grazié, por estar aqui no restaurante dele no Pantaná. E agora tem uma responsabilidade muito grande do nosso município, que agora é o nosso vereador, hein? Não, seu Grazié? Exato, paixão! Feliz Natal pro senhor! A conta aí! Vinalha disse pro senhor, uma chumilhação. Você querendo almoçar aqui? É baratinho, né, amor? Sim! Então vamos embora aqui, seu Grazié, tá olhando você aí. Muito bem! É, meus amigos, é isso aí. Mostrando pra vocês aqui um pouquinho do jardim e um pouquinho do nosso presépio, pra que você possa, né, sentir como que está o presépio aqui bonito. Mas... A gente... Chega mês de dezembro, Natal, dia do nascimento, menino de Jesus. Tô triste? Tô alegre? Sim, porque eu estou aqui, fazendo esse programa. Sempre fiz aqui no presépio, final de ano. É... Um programa especial. Mas nós perdemos muita gente boa. Nosso amigo Virgílio da Bravete. Nós perdemos o seu Délio, né? O Bito, como eu falei aí na minha reportagem. E isso vem acontecendo constantemente no Brasil todo. Principalmente em Cantagalo. Muita gente foi embora. Essa pandemia que tá deixando a gente de cabelo branco. Situação muito difícil, complicada. E a gente vai pedindo, fique em casa. Proteja a sua família. Não anda pelas ruas sem a sua máscara. Porque pode, né, contaminar a própria família. Nós da TV Interior, junto a nossa equipe, desejamos a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo. Como nós falamos, o jardim com pouca gente. O centro da cidade diminuiu. E vamos nos cuidar. E pedir a Deus que ilumine o caminho de todos vocês. Em nome da TV Interior e toda a nossa equipe, desejamos a você um Feliz Natal e um próspero ano novo. Tchau, tchau.